A Fundação Roberto Marinho engajou a população e 92 instituições na mobilização nenhum para trás, com o intuito de alertar a sociedade sobre a importância da aprendizagem de qualidade, a formação docente, evasão escolar e aproximação das famílias e comunidades com as instituições de ensino, distribuindo conteúdo em diversas plataformas de mídia. E durante os meses de março, mas principalmente durante o mês de abril, que foi o mês que nós escolhemos para dar corpo a essa mobilização, todos esses parceiros e principalmente na Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura, dedicou-se à produção de conteúdo e divulgação de campanhas através de redes sociais, através de telas de televisão, através de sites e outras plataformas. A campanha Nenhum Pra Trás foi pauta em 130 canais de televisão e gerou 218 matérias na imprensa de todo o país. Nas quatro semanas de abril, foram mais de 80 inserções no Futura e no Dia da Educação, o canal transmitiu 24 horas de programação especial. Fazer a educação ser pauta, fazer a educação entrar na vida dos brasileiros, fazer isso ser discutido diariamente, fazer isso ser importante para as pessoas. Para encontrar soluções e desafios da educação brasileira, a Fundação Roberto Marinho fez parcerias de sucesso com instituições que defendem a mesma causa, como o Todos pela Educação, o Concede e o Undime. Juntas somaram forças pelo direito de acesso à escolaridade de qualidade e à inclusão qualificada no mundo do trabalho para todos. Quando todo mundo se junta e todo mundo pensa que é possível, se mobiliza, é possível. Durante a mobilização presencial no Museu da República, no Rio de Janeiro, a hashtag Dia da Educação ficou durante quatro horas nos Trending Topics Brasil do Twitter e alcançou 7,11% de engajamento no Facebook. Esse Dia da Educação, essa movimentação da campanha Nenhum Pra Trás, para a gente foi uma grande oportunidade de reacender um debate que nunca ficou de lado, que nunca ficou para trás, mas que precisa a todo momento ser reativado para que ele ganhe notoriedade, ele ganhe relevância. Todo dia é Dia da Educação. Dia da Educação. Dia da Educação. Dia da Educação. Dia da Educação.